Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Hoje eu quero fazer homenagem às mulheres. No Dia Internacional das Mulheres, que o mundo todo comemora o Dia da Mulher, nós precisamos honrar nossas mulheres. Eu quero honrar hoje minha esposa, minha mãe, minha sogra, minhas filhas, minha filha Gabi, minhas filhas espirituais, minhas noras e todas as pastoras e queridas intercessoras, guerreiras, que têm nos abençoado tanto. A recompensa de uma mulher virtuosa é reinar junto com seu marido. No livro de Esther, capítulo 3, aliás, no livro de Esther, capítulo 5, versículo 3, há uma palavra extraordinária. Quando a rainha Esther procura o rei Açoeiro e pede a favor do seu povo, ela entra na presença e o rei então indagou a Esther. Aqui está uma palavra extraordinária de uma mulher que ganhou uma recompensa, uma honra do rei, o rei mais importante, rei da Pérsia. A história da rainha Esther, todos já sabem, ela foi uma moça humilde, submissa, e que é obediente ao seu pastor, ao seu tio, que é o pai espiritual dela, pai adotivo. E ela recebeu a recompensa por esses princípios na sua vida. Ela, por duas vezes, o rei Açoeiro disse a ela, pede-me o que queres e te darei mesmo a metade do meu reino. Em Esther, capítulo 7, verso 2, pela segunda vez, o rei oferece metade do seu reino. Então, a metade com metade, dá o reino inteiro, né? Então, o rei acaba oferecendo o seu reino para Esther. E é isso que ela realmente merecia. É uma mulher que mostrou o seu valor. O rei, que era um rei muito desconfiado, né? Devido à primeira rainha não ter dado certo na vida dele. Ele era totalmente desconfiado, armado, contra mulheres, né? Especialmente contra sua esposa. E agora, ele chama a rainha Esther para governar com ele, mano a mano, lado a lado, sentada do lado dele, no trono dele. Então, esse foi um acontecimento extraordinário de um momento que a mulher foi mais honrada na face da terra. E eu gostaria de dizer que, realmente, nós, os maridos, os esposos, devemos reconhecer o valor de uma mulher. E esse é o reconhecimento que nós podemos dar. Que honrá-la, colocá-la lado a lado, né? O rei colocou a esposa do seu lado, no seu trono. Então, ela governa com ele 50%, 50%. Então, isto é honra, dupla honra. E eu quero aqui honrar e agradecer a Deus pela minha querida, amada esposa, a qual, sem ela, jamais eu poderia chegar onde chegamos no ministério. Nós jamais poderíamos ter criado filhos como criamos, ter uma igreja, um ministério que tenha abençoado tantas pessoas. Honra quem honra. Então, hoje, quero honrar a mulher, minha esposa. E também a todas as mulheres que merecem essa honra. E eu quero também abençoá-las nesse dia. E incentivar cada esposo, cada marido, fazer o mesmo. Amém? E vamos orar pelas mulheres. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo maior presente que o Senhor deu ao homem. Tua palavra diz que o Senhor falou que viu que o homem estava só. E não era bom que estivesse só. Por isso o Senhor fez para Adão uma adjutura. Uma mulher que veio completá-lo. E ele tornou-se um homem completo logo após esse presente que o Senhor deu. E nós entendemos, pai, que uma esposa, ela completa o homem. Sem uma esposa, jamais poderíamos ter filhos. Poderíamos ter um lar. Jamais poderíamos ter a realização física, emocional, mental, espiritual, que tanto nós almejamos. Por isso, hoje eu quero abençoar todas as mulheres nesse dia especial, dedicado às mulheres. Nós abençoamos cada mulher, em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Que Deus abençoe você nesse dia. Que Deus abençoe todas as mulheres que estão nos ouvindo, assistindo. E quero dizer a todos os pais, aos filhos, aos membros das igrejas, a todos que têm próximo de você uma mulher. Valorize. Porque a mulher, ela é diferente do homem. E no judaísmo, que é a cultura de onde veio Jesus, a mulher é superior ao homem em muitas coisas. O homem foi feito do barro, do chão. Por isso que ele tem inclinação para as coisas baixas. Mas a mulher foi feita de uma costela do homem. De algo que sai em cima, no ar. Então, por isso, ela é superior para o homem. A mulher também foi feita como um presente para o homem. E daí que veio todos os seres humanos à terra. Desse presente. Então, eu, você, os filhos, Nós jamais estaríamos aqui se não fosse uma mulher. Porque foi através desse instrumento que Deus permitiu que a vida viesse à terra. Que pudéssemos nos multiplicar como seres humanos. Então, a mulher tem um valor extraordinário. Tanto é que Jesus deu a vida pela igreja. E ele considera exatamente isso que o marido deve fazer. Então, hoje, assim como é feito em Israel, todo dia primeiro do mês, é o dia chamado feriadinho das mulheres. As mulheres não cozinham, não trabalham. E o esposo leva para comer fora. E honrá-la. E agradá-la. Então, vamos lá. Vamos cumprir esse mandamento. Em nome de Jesus, Deus abençoe. E feliz dia das mulheres, a todas as mulheres. Amém. Um abraço.